Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão na tarde dessa terça-feira? Uma terça-feira que é muito especial, a gente já fez live de manhã. É uma terça-feira que tem Libertadores à noite, tem Liga dos Campeões à tarde. Então é uma terça-feira de muito futebol. Não podia ser diferente aqui no canal Três Pontos. Vamos trazer muito futebol para o torcedor atleticano. Vamos trazer muito atlético, vamos levantar pautas, vamos entrar em discussões. E uma discussão muito atual na torcida atleticana, que eu percebo nas redes sociais, mas percebo nos comentários aqui no canal, em relação à posse de bola. E desde que o Paulo Altooli chegou a comandar a equipe, que ele chegou ali um tempo junto com o Eduardo Barros, mas ele como treinador da equipe, ele fez o seguinte. A bola não fica com o Atlético. O Atlético opta por não ficar com a bola. Mas é muito importante a gente destacar nessa frase. O opta é uma opção, é uma escolha. E é uma escolha errada ou uma escolha certa. A gente vai chegar lá. Isso vem incomodando muitos torcedores. Porque, já que não fica com a bola, dá uma falsa impressão que o Atlético não quer ganhar os jogos, ou que o Atlético não é um time ofensivo, ou que o Atlético, enfim, não está ligando muito para o jogo. Longe disso. Posse de bola, entre o universo do futebol, quem realmente estuda o jogo, analistas, é considerado uma métrica de vaidade. Porque posse de bola pela posse de bola não significa absolutamente nada, nem controle do jogo. E o Atlético e o atleticano deveriam lembrar do começo da temporada, quanto tanto com o Dorival, quanto em alguns momentos com o Eduardo Barros, mas majoritariamente com o Dorival, a gente tinha muito a bola. O Atlético tocava para lá, tocava para cá, tocava para lá, tocava para lá, mas tocava em zonas mortas do campo. Isso acabava gerando uma porcentagem razoável ali, de 60%, 70% de posse de bola. Mas o que gerava de perigo de gol? O que gerava em grandes chances? Pouquíssimo. Então, como eu falei, é uma métrica de vaidade, é uma situação que pode significar muito, mas pode não significar nada. A posse de bola foi mais valorizada, muito mais depois da Revolução, um guardioliana ali no começo da década, onde você tinha um Barcelona completamente dominante em todas as partidas que jogava, mas criando 30, 40 chances em boas vezes. Isso era refletido nos 72% de posse de bola. É óbvio. Quando você fica com a bola, você evita que seu adversário crie oportunidades, você evita que seu adversário tenha situações ali que te ofereçam um certo perigo. Mas aí entra um ponto muito importante nessa discussão, especificamente para o Atlético. Você precisa ter personagens que saibam o que fazer com a bola. Você precisa ter no seu time profissionais que ofereçam perigo quando a bola está ali. E se você olhar o elenco do Atlético hoje, está longe de ser isso. É um time que tem nas suas características, e eu venho falando isso ao longo de toda a temporada, a reação, a transição. É um time que rouba a bola e tem a questão do primeiro volante que hoje é um perigo, então já tem uma situação para roubar a bola, mas recupera a bola, sai rápido, resolve rápido a jogada. O Atlético não é um time que consegue ficar muito tempo com a bola no campo adversário, numa zona perigosa, pela falta de uma peça. Eu sempre falei aqui, o ritmista, o jogador de meio campo, e quando eu destaco muito isso, eu vou trazer o Palmeiras, que é o time sensação do momento. O Palmeiras tem vários meio campistas. O Palmeiras tem o Veiga, o Palmeiras tem o Lucas Lima, o Palmeiras tem o Scarpa, o Palmeiras tem o Zé Rafael. São quatro jogadores seguintes, só para vocês entenderem. O Zé Rafael é um cara mais de transição, o Scarpa é um cara mais de finalização, de bola parada, batendo a porta forte aqui. O Lucas Lima é esse articulador, que eu sinto tanta falta no Atlético. E o Rafael Veiga também é um cara mais de finalização, de jogada, com o Scarpa, um cara que entra muito bem na área e tudo mais. Você vê como as características se encaixam? É um elenco vasco, é um elenco amplo, é um elenco que cobre várias possibilidades. Ah, meu treinador quer jogar assim? Vamos jogar assim. O Atlético não tem isso. O Atlético não tem isso. Fica chato bater nessa tecla ao longo de toda a temporada, mas querer ficar com a bola para ficar entre Pedro Henrique e Thiago Heleno, aí volta para o Pedro Henrique, aí toca no Eric, aí volta no Santos, aí vai no Wellington, o Wellington gira, perde a bola, a gente toma o contra-ataque, vai ser nocivo. Então, o Atlético não ficar com a bola, em certa maneira, é positivo, porque é um comportamento muito mais compatível com as peças que o time tem. E eu vou citar as peças que o time tem. O Eric é um cara muito bom na transição. O Cittadini é um cara muito bom na transição. O Calezin é um cara muito bom na transição. O Christian é um cara muito bom na transição. Você tem pontos de velocidade, como o Carlos Eduardo e o Reinaldo, que facilitam o jogo em profundidade, sabe? Então, a partir do momento que você tem peças mais condizentes com uma estratégia, com um estilo de jogo, aposta nessa estratégia, aposta nesse estilo. Mas aí, quem tiver uma questão para levantar, vai levantar o The Guilherme e vai falar assim, e contra times fechados? O que a gente faz? Se o Atlético é um time de transição, se o Atlético é um time de contra-ataque, se o Atlético é um time que joga melhor, sem a bola, ele tem peças que condizem mais com o estilo de jogo, sem a bola. O que a gente pode fazer? Botar jogadores que estão no elenco, que tem uma característica e ferramentas e possibilidades de uma criatividade maior, que não costumam jogar e a gente nem conta direito. A Vanelli tem uma boa bola parada, a Vanelli finaliza bem de fora da área, você tem o Jorginho, que já fez gol de fora da área, esse campeonato brasileiro pelo Atlético do Aliense, é um jogador que tem boa entrada na área, o Bissoli é um bom finalizador, sabe? O Reinaldo é um cara de um contra um muito bom, aí você começa a adaptar. Esses jogadores têm cacique para ser titulares ao longo de toda a temporada? Não, não. Se o Atlético entrar contra o Galo, com o Ravanelli, Bissoli e Jorginho, vai tomar o Varejo. Mas se entrar com o Christian, até mesmo o Richard e o Cittadini, é muito mais condizente uma vitória, porque as estratégias se encaixam. Um time vai querer ficar com a bola, outro time vai querer aproveitar os espaços que esse time aqui gera. Então é uma estratégia. E a estratégia não tem que ser uma estratégia institucional. Óbvio, quando você consegue elevar a maneira que você quer que seu clube jogue ao seu elenco, você precisa contratar certo. E o planejamento foi muito ruim. O Atlético não contratou certo. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu sou super a favor de seguir o jogo cap. Quando a gente tem peças suficientes para o jogo cap. É exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Exatamente isso que eu quero explicar para vocês. Então, quando vocês estiverem vendo um jogo que o Atlético está com 40, 30% de posse de bola, entendo, faz parte. Sabe? O Simeone chegou em duas finais de Liga dos Campeões, tem título espanhol, é B da Europa League, sem a bola. Sabe? Então vamos com calma, vamos devagar. É óbvio que é legal vir o time com a bola, mas quando ele tem ferramentas, quando ele tem movimentos, quando ele tem entrosamento, sem isso, irmão, não vai dar certo. A bola não faz sentido nenhum. É só mais uma, enfim, como eu falei, métrica de vaidade. Beleza? Então eu queria levantar essa bola, porque tinha muita gente abordando o assunto, eu acho legal trocar essa ideia. Show? Tamo junto, é nós, viu? Tchau. Tchau.